Pense, não fui na barriga Oi, pra você que não me conhece Eu sou o Tennyson e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje é domingo, dia da viagem Estamos aqui em casa, vamos sair para trabalhar Vamos voltar daqui a umas 12 horas Exatamente Vamos chegar em casa umas 11h10 O motorista que vai levar a gente para o aeroporto chega de meia-noite E a gente tem que correr para o aeroporto Pra vocês vai ser só um piscar de olhos Mas quando eu voltar, a gente já vai estar indo para o aeroporto Vocês vão acompanhar essa viagem incrível Vai ser incrível Agora são 11h46, 47h mais ou menos A gente está só esperando o táxi chegar, já estamos arrumados Estamos só terminando de fechar a mala E vamos embora, acompanha aí gente 1, 2, 3, 4, 5 Só vai passar 5 dias lá gente 5 malas para passar 5 dias É uma mala para a casa dela Essa é a planta, se não for assim não tem graça Então vamos chegar no aeroporto aqui Vamos agora procurar um bicho adaptado Para tirar algumas informações E vamos comer né Morrendo de fome Porque a fome está grande de merda A gente almoçou hoje de 20h da tarde A gente agora não comeu nada Complicado viu Vou procurar logo aqui o bicho adaptado Ah, eu fui no embarque agora A gente já fez o check-in É, os papeizinhos para despachar as malas Agora estamos na fila para despachar as malas Batei o rango Infelizmente que a gente queria estar fechado Pobres ou o desarrasto Oh, o Renata tem um pai de bebê, tá Val? Obrigado Já embarcamos Estamos só aguardando o avião decolar Quarto gramado A gente acabou de chegar em São Paulo aqui Vou atrasado para variar Vai nas carreiras A gente tem um funcionário da Latam Direto para o portão de embarque Acho que todo mundo deve ter embarcado Só falta gente Ele está segurando o avião lá para a gente poder entrar Então vai ser correria Vai se ligando na situação Literalmente sendo escoltado para chegar lá o mais rápido possível Depois de correr quase um quilômetro Não conseguiu chegar Porque eu fiz um carro de tamanho Não é porque A gente acabou agora na carreira com um bicho Sério É mesmo Nossa, badeira que essa coisa está fazendo Tá, a gente pode tampir Parece um carro, velho Acabamos de chegar aqui em Porto Alegre Eu estou confundindo Porto Alegre com Curitiba Nada a ver O voo foi tranquilo Tanto de Natal para São Paulo Tanto de São Paulo para Porto Alegre Porém De Natal para São Paulo Seguindo um atraso Foi correria para chegar na conexão Mas deu certo Já estamos aqui Daqui a pouco a gente chega lá Mais perto do que longe É, meu povo Finalmente nós chegamos No lindo gramado Olha isso aqui Velho, é muito bonito Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí pra gente Se inscreve no canal Acompanhe a gente nessa saga aqui em Gramado É apenas o primeiro dia Fique com um gostinho, né? Porque a gente chegou no Portal do Gramado aqui Então, fique com um gostinho Daqui a pouco a gente volta E é isso Valeu, falou e fui!